Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a doutora Lia, muito bem-vinda e bem-vinda. Não esqueça desde já de assinar aqui o nosso canal, é de graça. Aqui embaixo também tem o botão inscreva-se. Não esqueça também de dar um gostei, assim o YouTube entende que nós temos que continuar produzindo novos conteúdos. Também compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais e grupos e não esqueça, ative o sininho das notificações, assim todos os vídeos daqui pra diante você vai receber a notificação para assisti-los assim que nós publicarmos. Vamos então para o vídeo de hoje? Lindezas, prometi trazer hoje um vídeo sobre a maçonaria de um ex-maçom de grau 18, mas realmente eu me equivoquei, tá? É grau 12, ele vai falar sim sobre coisas piores que acontecem após o grau 18. Vamos assistir, é um trecho curto e nós vamos voltar. E o orgulho não é outra coisa que o pecado preferido de Lúcifer. Bom, eu me quedo 24 anos em maçonaria e ainda me pergunto, ou há pouco que consegui a resposta a isso, por que me quedo tanto tempo e por que não me dou conta do que era verdadeiramente a maçonaria? Bom, primeira resposta, me parece que o Senhor me deixou perdermos neste caminho, porque isso me permite de contestar, ou de responder, não sei qual é a palavra mais, de contestar aos maçones e a um maçone peculiarmente que me disse, mas você não entendeu nada em maçonaria. Bom, a resposta é muito fácil. Inscreva-se em maçonaria, que não é muito fácil, então as pessoas me acolheram. Depois, passei aos graus até maestro, foi oficial, de várias funções de oficial, até venerável maestro. Tudo isso, os maçones de minha logia e de outras logias, que também fui em outras logias, porque eu viajado muito, o acertaram e o votaram. Depois, me cooptaram nos altos graus, que isso é uma cooptação muito particular e muito difícil. Então, eu contestei a esse homem, pode ser que eu seja um imbécil, que eu não entendia nada da maçonaria, mas todas essas pessoas que me acolheram são também imbéciles. Então, eu penso que eu compreendi algo e, ademais, o que eu digo, se vê confirmado por as citas maçônicas que eu tenho, então, isso é a verdade. A primeira razão é esta. E agora, isso me permite falar de maçonaria, não como um catedrático, eu não sou um especialista, mas como um testigo, e um testigo que fala de verdade. Eu não sou um anti-maçônico, um anti-maçônia, eu não quero fazer daño aos maçones, mas quero dizer a verdade sobre o que é a maçônia. Então, as pessoas estão livres e podem escolher o que querem, escolher o que querem por agora. E a segunda razão é que eu não tinha fé, então a maçônia corresponde à minha busca. Eu procurava algo para compreender o que é a vida, o que é a consciência e pensava encontrar na maçônia, mas isso não se encontra. A maçônia fala de sabidura, mas essa sabidura é verdadeiramente a sabidura que se encontra no árvore do paraíso. É a sabidura luciferiana, ser como um Deus. Eu tenho no meu livro um extrato de o que se chama uma plancha, uma relação maçônica, se chama plancha. E essa plancha diz que, sobre todo, o grado que eu consegui, e vou deixar para superá-lo, o grado 12, que é o gran maestro arquiteto, é o grado principal para ser como um Deus, ser si mesmo um Deus. É essa a sabidura. E é uma blasfêmia, uma herejia, ademais. Isso é o segundo ponto. E, ademais, me quedei 24 anos porque eu não sabia que estava esperando Cristo. Há três classes de maçônia. Bom, isso não é um ponto de vista de estatísticas matemáticas, mas é minha experiência. Há uns 15 ou 20% de maçônia que são interessados únicamente por as redes profissionais, políticos, e isso funciona muito bem. Há uns 40 ou 30 ou 40% de maçônia que são interessados, vou dizer, como revolucionários, ou que lhe echan de menos à revolução, principalmente, particularmente francesa, que se pensam ser o heredero de Robespierre, por exemplo, e que pensam que na revolução não se matou bastante sacerdotes e religiosas. são pessoas que são quase revolucionárias. Essas pessoas se encontram mais bem no Grande Oriente, às vezes também na Grande Leogia. E a terceira categoria de pessoas são pessoas, como penso que eu fui uma dessas pessoas que buscam, mas foram engajadas por a maçônia. E às vezes há pessoas que se vão da maçônia sem voltar, por exemplo, para a fé, mas únicamente porque se sentem engajadas e não encontram nada. Mientras tanto, essas três categorias servem a Lucifer sem saberlo. Por quê? Porque a primeira, são pessoas muito orgulosas e que buscam o poder. E o poder é um pecado do qual se serve a Lucifer. A segunda parte é uma categoria de revolução permanente. A terceira parte serve a Lucifer porque essas três partes e a terceira também estão em ritos e praticam rituales. E esses rituales são quase todos luciferianos. E o último segredo, me parece, que eu descobri por minha experiência e também pelos escritos maçônicos, é que a maçônia é a anti-iglésia. Em meu livro, em meu segundo livro, tenho mais de 300 citas maçônicas que demonstram o carácter luciferiano da maçônia. Não tanto dos maçônia, mas da maçônia, da maçônia, da doctrina maçônia. Então, eu não posso falar de ritos satânicos por mim mesmo. Algunos autores dizem que há grados, por exemplo, 33, que têm uma glorificação de lucifer, glorificação explícita. Isso pode ser porque no primeiro grado do rito escocês, anciano e aceitado, este rito que conheço e é o mais importante no mundo, há uma cerimônia que se chama a volta da luz, para começar de novo o ano novo maçônia. E nesta cerimônia, não há uma glorificação, mas se dá as graças a lucifer por trazer à humanidade a luz que, pretendemente, a igreja não lhe dá. Não se fala da igreja, mas de memória, diz o venerável maçônia nesse momento, lucifer, te dou as graças por trazer a luz à humanidade. E isso é claro. Então, não seria estranho que tenha um rito que possa glorificar a lucifer em altos grados, mais altos que eu não ingresse. E como sabe você, a maçônia são secretos no secreto. E, por exemplo, eu me pari no meio caminho dos altos grados, então é pouco do que acontece depois do grado de 18. Como eu já disse, há muitos anos eu assisto vídeos, leio sobre maçonaria e, realmente, conheço muita gente que é maçom, como eu já disse também. Acredito, sim, que a maioria entre lá com boa intenção para ajudar os outros, para também se ajudar numa rede profissional, que um ajuda o outro. E, na verdade, depois dos graus mais altos, se vê o que tem por detrás. porque, a cada grau que eles vão subindo, eles vão também prometendo, na verdade, o segredo, a não falar o que acontece. Então, se vocês assistirem vídeos da Inglaterra, dos Estados Unidos, só que eles estão em inglês, vocês verão até graus 33 que desistiram da maçonaria contando abertamente o que acontecia. Nesse trecho, eu vou colocar um pedacinho do Bolsonaro fazendo campanha para presidente dentro de uma loja maçônica. E também vou mostrar para vocês que o vice-presidente da República é maçom. e depois eu vou explicar o porquê que eu estou mostrando isso. Nós vamos buscar uma nação justa e perfeita. Para tal, creio que terá uma representação setmana diferente do que venceram o posto por causa dos últimos anos. No próximo dia 20 de agosto, estaremos comemorando o dia do maçom. O dia do maçom, ele remonta ao ano da nossa independência. Pouco antes até do Grito do Ipiranga, 20 de agosto de 1822. Estamos quase completando 200 anos. Vultos históricos do nosso Brasil pertenceram à nossa sublime ordem. E, obviamente, eu tenho recebido inúmeros convites dos mais diversos orientes do Brasil para estar presente a essas festividades. Contudo, fruto da pandemia do Covid-19, das medidas de segurança que temos que adotar, e, obviamente, da incapacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu estou gravando esse vídeo e remetendo essa mensagem para todos aqueles orientes que me convidaram para estar presente nessa grande efeméride. Desejo a cada uma dessas lojas que esse dia transcorra dentro de todos aqueles valores que caracterizam a nossa ordem. que o grande arquiteto do universo traga a todos os irmãos muita saúde, muita força e muita união. E lembrando sempre que estaremos sempre juntos, ombro a ombro, cavando com as morras aos vícios e erguendo o templo às virtudes. Meu tríplice e fraternal abraço a todos. Para vocês verem os símbolos, como nós já falamos lá do caso do Gustavo Lima, olha só, toda a fachada da Havan tem também a fachada similar à da maçonaria. Inclusive, se vocês não sabem, a própria Estátua da Liberdade, ela tem uma ligação com a maçonaria. Por quê? Porque seus dois construtores, não sei se vocês sabem, a palavra maçom quer dizer pedreiro, aquele que trabalha com a pá, que seria aquela colher para trabalhar com cimento, com reboco, seria um construtor. E o construtor da Torre Eiffel, ele quem projetou a estrutura da estátua, e um outro construtor que também projetou a estátua e construiu. E os dois, coincidentemente, Eiffel e o construtor da Estátua da Liberdade, os dois eram maçons, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. E outro fato curioso, né, que o Luciano Hang, esse da foto, que ele é um dos donos da Havan, eu não sei se o outro sócio ainda é sócio, né, por isso o nome Havan, de Hang e de Vanderlei. Ele, você vê aí, olha, que ele está de verde e amarelo, né, azul e branco, existe aí também uma mensagem subliminar e 33 anos da Havan, olha só. Todo mundo comemora 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, ele comemorou 33, né, grau 33. Com certeza ele é maçom e ele fez uma campanha absurda para o presidente Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro não seja maçom, mas ali, né, está ali tete a tete, né. Lembrando que as lojas Havan, elas, a cada 60, 65 dias, eles inauguram uma nova loja e cada loja custa de 25 a 35 milhões de reais. Então, é assim, um absurdo como é ascendente a situação financeira dele. Vou colocar aqui para vocês também o bispo Edir Macedo e o bispo Silas Malafaia falando sobre o grande arquiteto do universo. A arquitetada pelo próprio Deus, o arquiteto do universo, deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo similar àquele que os judeus construíram na época de Salomão. O grande arquiteto do universo. Vocês viram, né, como esta foto aqui, do lado esquerdo abaixo tem um dos templos, né, da loja maçônica. Vocês podem ver ali o símbolo da maçonaria, que é o compasso esquadro com o G de Gadu no meio. Aí no meio vocês veem o Gustavo Lima, né, que ele colocou, no caso, um símbolo, um homem e um violão, e também, no caso, uma cifra, né, que seria a clave de sol. E do lado direito abaixo, o prédio da Havan, onde também vai o símbolo da maçonaria, ele colocou o Havan. E acima a Igreja Universal, que no lugar do olho que tudo vê, ele coloca uma pomba. Agora sim, vou colocar para vocês o maçom, grau 18, e depois vocês vão ouvir uma outra pessoa também dando seu relato. Over the Lodge, nós podemos ver como ela pode ser colocada como parte de um templo, porque lá atrás aqui, onde as pilas foram, é a primeira vez que você passei, e você come into a segunda parte, e o altar, e o altar é uma separação clara entre uma parte da Lodge e a outra, e a parte da Lodge onde o mestre está, é a parte que está fora de bounds, é a parte mais profunda do templo de Solomão, e é a parte que está mais respeitada na maçonaria. O rito de iniciação, no grado 19, no rito escocês antigo e aceitado, consiste em que o candidato, o que se inicia nesse grado, é conducido dentro do templo da Lodge, por o vigilante primeiro e o vigilante segundo, até o centro da mesma, até o centro do templo da Lodge, onde está a imagem de Baphomet, dios andrógino, que é uma clara encarnação do demonio, muito reconhecido dentro da cultura occidental, é uma das representações mais clásicas. É uma encarnação luciferina, porque na maçonaria se distingue entre o satânico e o luciferino, para equivocar a gente, porque o lucifer é quem supostamente traz a luz ao homem, ou uma criatura positiva. E aí tem que fazer uma opção entre a cruz cristiana ou a cruz de Baphomet. A cruz de Baphomet, a luz que emana da cruz de Baphomet, que é a luz da iniciação, que vem, segundo as constituições de Anderson, por toda uma linha oculta no Antigo Testamento, que nos leva finalmente a lucifer. E em outros rituales masónicos, se faz praticamente o mesmo, para elegir finalmente a luz de Baphomet. Seja o nome do grande arquiteto do oeste. Então, agora eu vou deixar com vocês, tá bom? Para vocês darem suas opiniões, para vocês pensarem, né? Inclusive naquelas mensagens subliminares que aparecem nos comerciais de TV, como eu falei, né? Até em desenhos infantis. Também quero esclarecer um ponto. No vídeo que nós fizemos sobre satanismo, né? Sobre o que o Gustavo Lima está usando. Estou colocando aqui em cima no card. Veja bem, houve um comentário de uma pessoa dizendo Ah, doutora Lia, você está confundindo. É maçonaria, satanismo. Daqui a pouco a senhora vai também confundir e falar sobre iluminati e reptilianos. Veja que eu não estou confundindo, não. Olha aí o que esse ex-maçom aí falou por último sobre práticas luciferianas e sobre o retorno da luz através de Lúcifer, né? Como eu já disse, que significa luz, luz, fé. Então, vejam que na época da Idade Média foi a época que destruíram muitas escritas bíblicas, originais, inclusive. As pessoas não podiam ler. Eu recomendo para vocês assistirem um filme. Acho maravilhoso. Se chama O Nome da Rosa. É com o Sean Connery que ele foi o primeiro 007, né? É ótimo. Vocês vão ver tudo, né? O que se passava na época do clero, o que era proibido. Então, foi uma época da escuridão, inclusive para a arte também. Depois disso surgiu o Iluminismo, que foi quando eles se libertaram da escuridão das trevas. E nesse Iluminismo, inclusive, até na arte, né? Tem a pintura, os Iluministas. Vejam, pessoal. Iluministas, Iluminati. Não tem nada aí, tá? Que é, sem querer, coincidências. Se foi para falar de Iluminati reptiliano, presente. Estou aqui. Amo, amo, amo o assunto, tá? E se vocês quiserem, a gente vai bater um papo sobre isso também, tá? Mas sem misticismo, sem medo, sabe? Sem aqueles dogmas puxando para uma religião. Nada disso, tá? Eu acho que mais assim... Eu gosto da parte científica e não daquela parte que as pessoas, muitas vezes, elas são fanáticas, né? Não acho legal, não. Bom, então vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês deem no vídeo um gostei. Também compartilhem para os seus amigos nas suas redes sociais e grupos. Inscreva-se se não for inscrito ou inscrita e ative o sininho das notificações. Pelo qual agradeço muito. Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus e tchau, tchau!